Prepara-me, Senhor, pra fazer o Teu querer E conhecer assim mais de Ti em mim Prepara-me, Senhor, pra fazer o Teu querer Vivendo cada dia, Senhor, pelo poder deste amor Cobre-me com Teu amor em vão Virei, Senhor, toma-me Perto quero estar E por esperar Novas forções eu terei E me levantarei Como águia voarei Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Que me salvou Pelo poder deste amor, Senhor Pelo poder deste amor Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ô Amor Amém.